Sexta-feira 13 na cidade de Sobral, em menos de 3 horas, mais um crime de homicídio aqui na nossa Princesinha do Norte, nessa funilaria um rapaz identificado como Anderson, de pouco mais de 20 anos de idade trouxe o seu veículo para ser pintado nessa funilaria elementos não identificados até o momento invadiram o local e efetuaram tiros contra a vítima que morreu no interior desse estabelecimento comercial o local onde nós estamos é aqui às margens da BR-222 aqui próximo à entrada da cidade de Sobral, próximo inclusive ao posto da Polícia Rodoviária Federal viaturas da Polícia Militar seguem aqui no local até a chegada da perícia forense para realizar seus trabalhos de perícia no local bem como realizar o recolhimento do corpo da vítima identificada como Anderson, de pouco mais de 20 anos de idade que residia no bairro do Expedito, ali na localidade de Gaviões que fica ao lado do Sobral Shopping esse rapaz, identificado como Anderson, vendia carros trouxe o seu veículo para fazer pinturas nesse local quando foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo segundo informações, tiros na cabeça ele veio a óbito no interior do local a Polícia Civil também já esteve aqui no local segue realizando diligências na localidade a fim de identificar e prender os elementos não se sabe ainda o que teria motivado esse crime de homicídio mais um crime de homicídio aqui na cidade de Sobral mais detalhes e informações você que nos acompanha pelas nossas páginas parceiras todo mundo ligado com a gente para poder trazer as informações de toda a região norte do estado do Ceará mais detalhes e informações você acompanha no sobralonline.com.br e também nos nossos portais parceiros eu sou Jonas Beison, repórter de todas as notícias para o Sobral Online, o portal da Zona Norte e também nos nossos portais